O canal Dose de Inteligência traz para vocês 13 hábitos cotidianos que aumentam sua inteligência. Muitas pessoas acreditam que ser inteligente significa obter boas notas e ter um diploma. No entanto, ser inteligente é ter a capacidade de pensar criticamente e tomar decisões que beneficiem você. Não se resume apenas a memorizar informações ou recitar fatos, mas a compreender como o mundo funciona e utilizar esse conhecimento a seu favor. Não é preciso ser um gênio ou passar horas na biblioteca para se tornar mais inteligente, independentemente da idade ou nível de educação, você pode se tornar mais inteligente seguindo alguns hábitos simples. Aqui estão alguns dos nossos favoritos. Número 1. Questione. Não assuma. Este hábito se aplica a todos os aspectos da sua vida, desde a forma como você absorve novas informações até como aborda os relacionamentos interpessoais. Muitas pessoas tendem a aceitar as coisas como são, sem questionar. Elas simplesmente assumem que, se algo é apresentado como um fato na mídia ou por uma fonte confiável, deve ser verdade. Infelizmente, isso pode levar a tomadas de decisão ruins, pois você pode perder informações que poderiam ajudar a fazer escolhas melhores. Não assuma algo como verdade só porque alguém disse a você. Sempre busque esclarecimentos e analise todos os lados antes de formar uma opinião. Número 2. Leia algo que normalmente não leria. Ler é uma ótima maneira de expandir seu conhecimento e seu vocabulário. Se você deseja ser mais inteligente, definitivamente deve ler todos os dias. Além disso, considere ler algo que normalmente não leria, mesmo que isso vá contra a sua perspectiva pessoal. Seja um artigo ou um livro, ler algo que difere do que você normalmente lê pode ser uma experiência reveladora, pois você provavelmente será obrigado a considerar outro ponto de vista. Isso certamente pode expandir sua mente e desafiar algumas de suas ideias. Número 3. Diversifique o seu dia. Embora a rotina possa ser ótima e benéfica, é fácil cair na mesmice. Para ser feliz e produtivo, você precisa fazer coisas novas constantemente e manter seu cérebro ativo. Saia do piloto automático, pegue um caminho diferente para casa, experimente uma nova receita para o jantar ou faça uma caminhada ao ar livre em vez de andar na esteira. Adicionar um pouco de novidade à sua vida diária não apenas mantém as coisas frescas e interessantes, mas também pode torná-lo mais inteligente e criativo. Número 4. Exponha-se a diferentes perspectivas do mundo. Pessoas inteligentes são curiosas. Elas interagem com pessoas diferentes e se expõem a muitas culturas, lugares e perspectivas. É uma ótima maneira de manter a mente ativa. Claro, também é importante que você tenha uma mente aberta em relação às informações que recebe dessas fontes. Você pode não concordar com tudo que ouve e vê, mas se mantiver a mente aberta, isso ajudará a ampliar sua compreensão do mundo ao seu redor. Número 5. Aprenda algo novo todos os dias. Aprender algo novo todos os dias, por menor ou aparentemente insignificante que seja, pode ter um grande impacto em seu cérebro. Assista a programas educativos, ouça audiobooks ou podcasts, assine newsletters instigantes e divirta-se aprendendo novas palavras com aplicativos de Palavra do Dia. Número 6. Aplique o novo conhecimento. Quando você aprende algo novo, não deixe isso se perder. Se você não aplicar o que aprendeu, qual é o sentido? Não aprenda apenas por aprender, certifique-se de que isso melhore sua vida de alguma forma. Seja aprender sobre nutrição ou tecnologia, se você dedicar tempo para aprender algo, coloque esse conhecimento em prática. Número 7. Pense em novas maneiras de fazer coisas antigas. Outra forma de desafiar o cérebro é olhar para as coisas que você faz todos os dias e pensar em como poderia fazê-las de maneira um pouco diferente. Encontrar novas formas de fazer as coisas afasta o tédio, ajuda o cérebro a se manter afiado e focado, além de tornar a vida mais interessante e divertida. Você também pode usar esse hábito para encontrar maneiras melhores e mais eficientes de fazer algo que você faz com frequência, como fazer lanches ou dobrar roupas. Número 8. Jogue jogos que estimulem o pensamento. Para manter o cérebro afiado e engajado, faça algo que exija que você pense. Jogos de tabuleiro, jogos de cartas, videogames e quebra-cabeças são todas boas opções. Aliás, estudos mostram que jogar jogos baseados em estratégia ajuda a melhorar a função da memória. Isso porque eles exigem que você pense rapidamente e ao dar ao seu cérebro prática com esse tipo de pensamento ao longo do tempo, você também melhora sua capacidade de lidar com diferentes situações na vida cotidiana. Número 9. Aumente a intensidade mental. Quanto mais você se desafia, mais inteligente se torna. A chave para isso é se superar além do que você considera seus limites. Experimente aprender uma nova habilidade ou estudar um assunto com o qual não esteja familiarizado por pelo menos 30 minutos por dia. Você também pode tentar adotar um padrão de pensamento diferente lendo livros de autoajuda ou ouvindo podcasts sobre desenvolvimento pessoal. Ao fazer essas coisas regularmente, você continuará construindo vias neurais em seu cérebro, o que, em última análise, aumentará sua capacidade de aprendizado. Número 10. Adote um hobby produtivo. É importante ter interesses fora do trabalho, mesmo que você seja um profissional ocupado. Os hobbies são mais do que apenas uma maneira de ocupar seu tempo livre. Eles são saídas criativas que mantêm seu cérebro envolvido e até mesmo podem melhorar a função cognitiva. Seja escrever, tocar um instrumento musical, pintar, fazer tricô, marcenaria ou jardinagem, os hobbies são essenciais para sua saúde mental e podem ajudá-lo a aprender habilidades que o tornarão uma pessoa mais completa. Eles também podem ser uma ótima maneira de conhecer pessoas com interesses semelhantes, o que pode ser útil se você estiver procurando fazer novas amizades. Número 11. Conviva com pessoas mais inteligentes que você. Isso é importante. É fácil se cercar daqueles que concordam com suas opiniões ou têm o mesmo nível de inteligência que você. Mas se você quer que seu cérebro evolua para algo maior e mais complexo, precisa aprender com aqueles que podem lhe ensinar coisas novas ou mostrar outra maneira de ver um problema. Quando você se cerca de pessoas mais inteligentes do que você, elas o desafiarão e inspirarão. Elas farão com que você pense criticamente sobre suas próprias crenças e ações, o que pode ajudá-lo a se tornar mais eficiente. Número 12. Faça exercícios físicos. Você já sabe que o exercício é uma das melhores coisas que você pode fazer pelo seu corpo e cérebro, por isso é tão importante tornar a atividade física um hábito em sua vida. Além de ajudar a melhorar sua saúde geral e bem-estar, o exercício também melhora o fluxo sanguíneo para o cérebro. O exercício regular também estimula a produção de fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, que auxilia na memória, aprendizado, foco, concentração e compreensão. Como bônus adicional, o exercício também promove um sono melhor. Número 13. Reserve um tempo para a tranquilidade. Se você quer ser mais inteligente, é importante dedicar um tempo para refletir sobre seus dias. Você também pode começar a identificar padrões que podem contribuir para hábitos ou comportamentos não saudáveis. Isso o ajudará a se tornar mais autoconsciente e atento à maneira como pensa, age e vive. Então, aqui estão os 13 hábitos que você pode incorporar em sua vida se quiser se tornar mais inteligente. Se você já pratica alguns desses hábitos, continue com o bom trabalho e lembre-se de que não se trata de ser perfeito o tempo todo, mas de progredir. Não seja muito duro consigo mesmo se algo não der certo como você esperava. Apenas continue aprendendo e avançando. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e compartilhe com seus amigos para que possamos continuar fazendo mais vídeos como este. Clique no botão de inscrição e lembre-se de ativar o sino de notificação. Também não deixe de conferir nossos outros vídeos. Obrigado por assistir!